Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio, dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o seu joinha. Você tem que deixar o seu nome completo nos comentários abaixo dos vídeos que você assistir. E a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Só assim você vai estar concorrendo. E quanto mais inscritos estiverem, mais pessoas eu vou sortear. Então tá bom, hoje eu quero passar uma oração que na realidade acaba sendo uma magia negra. É uma oração na força da quimbanda, né? Dos grandes guardiões da quimbanda. Então, meu bem, pra você que tá sofrendo com a sua amada, ou então pelo seu amado, pela sua amada. Enfim, seja homem ou mulher que estiver sofrendo por amor. Faça essa oração com fé, pensamento positivo. Faça essa oração durante 13 dias. É muito bom também que compartilhe. Você pode fazer dentro de casa sem problema nenhum. Desde que você está puxando as entidades, os guardiões, pra você, pra vir te ajudar a resolver teu problema. Então, meu bem, não tem problema nenhum fazer dentro de casa. Tá bom? Só que, eu gosto de alertar, faça essa oração se você tiver certeza do seu amor por ele ou por ela. Consegue entender? É uma poderosa magia verbal, essa oração. Pra trazer o seu amor de volta, pra você ter ele ou ela te amando de verdade. Faça comigo. Saravá quimbanda. Saravá, senhor Lúcifer, poderoso. Eu, fulana de tal, venho pedir. Ó príncipe do inferno, para que realize os meus desejos. Eu quero que, fulano de tal, fique comigo, apaixonado, me amando todos os dias de sua vida. E que ele me assuma na sua vida e no seu coração para sempre. Eu, fulana de tal, invoco caifás, satanás, ferrabrás, Lúcifer, levitã e todos do inferno, para que traga fulano de tal para mim definitivamente. Ó poderoso Lúcifer, me mostre que está amarrando este homem para mim, fulana de tal. Ajude-me a fazer fulano de tal se apaixonar e me amar de verdade. A acreditar em mim por todo o seu poder. Que fulano de tal só queira a mim, fulana de tal, em sua vida e mais ninguém. Faça com que fulano de tal venha desesperado, implorando pelo meu amor, minha atenção. Pelos poderes de caifás, satanás, ferrabrás, Lúcifer, levitã, façam com que fulano de tal sofra muita saudade de mim, a cada minuto que estiver longe de mim. E que ele sinta muita dor de amor, e sinta muito a minha falta, e que ele durma e acorde pensando em mim, e venha correndo o mais rápido possível atrás de mim. Por todos os seus poderes, não deixe fulano de tal ter paz, sossego. Eu quero que atormente os pensamentos dele com a minha imagem. Poderoso Rei Lúcifer, sopre o meu nome nos ouvidos de fulano de tal, a ponto dele enlouquecer de amor, saudades e desejos por mim. Não deixe que ele me esqueça, nem por um minuto. E que ele venha louco e apaixonado atrás de mim agora. E que ele não pense em nenhuma outra mulher. Poderoso Lúcifer, afasta todos os homens e mulheres que tentarem se aproximar de fulano de tal. As amigas e amigos da internet, da rua, as ex-namoradas, amantes, amigos, que não querem o nosso bem. Afaste todos aqueles e aquelas pessoas que possam contribuir para a nossa separação. Eu lhe imploro, lhe suplico, afaste para bem longe. Afaste definitivamente todos esses homens e mulheres e outros para bem longe de mim fulana de tal. Eu imploro, rogo e suplico, que me traga fulano de tal me amando, sofrendo por mim desesperado, me desejando, querendo transar comigo e que ele sinta muita tesão e ereção somente por mim. Pelos poderes de Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer e Levitã. Tire todos os amigos e amigas que ele tiver na internet, no trabalho, na rua, as ex-namoradas ou namorados, os amantes dos caminhos de fulano de tal. Eu rogo, eu rogo praga e amaldiçoo a vida e a alma de qualquer outro homem ou mulher que se envolver com fulano de tal. Principalmente os que se interessarem por ele, os da internet, da rua, do trabalho dele. Se ele tentar transar com outra pessoa, que não seja eu, ele vai falhar todas as vezes. Ele vai falhar e só pensará em mim, que não seja feliz longe de mim. Eu decreto, tá bom, meu bem? É uma magia negra verbal, essa oração. Então faça se você realmente tem a certeza do amor por essa pessoa. Beijo no seu coração, paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.